Por que você não me acerta? Acho que do outro lado aqui, ó. Melhor você gravar do outro lado aqui. Pode? Pode. Espera. E aí, manos? Eu sou o Hudson Xavier. Hoje nós vamos fazer o bagulho de Willing. O pessoal tem pedido. Ah, sobrou! Ah, sobrou! Aí nós vamos fazer logo o quê? Noze pra trás. Vou colocar uma meta, mano, longa. Pra ver se eu realmente consigo. Deixa o like aí, mano. É importante, o canal tá voltando aos poucos e a gente precisa de você, mano. Clica aí agora, não custa nada. Demorou? Por favor! Hã? Me ajuda. Deixa o like. É isso, bora. Bora lá. Ah, esquece meu site. A meta vai ser dali de onde o Lula filmou a valeta. Até lá embaixo, ó. O Edapurzinho é lá embaixo pra mostrar, né, mano, onde é que eu tenho que chegar. Cada... Cada puta... Eu tenho que passar a lixeira e o poste. Eu tô vendo, eu tô vendo. Pior que eu te mandei lá e fiquei arrependido. Eu não tenho mandado você ir mais pra baixo. Cada puta... Cada puta... Hora do chão! Tá valendo, mano. Que bosta! Sabe o que que foi? Bateu um vento no ângulo de 360 graus giratório. Pegou na traseira, jogou ela pra lá. Não é, eu fiquei pensando aqui, ó. Eu fui abrir o ângulo e vacilei. Tem essa dificuldade, a fuma ali. Tem aquela ali em cima, que o Luan tá lá, né? E ali embaixo tem outra. Então são três. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Vamos lá, agora vai. Barulho do Carme. Espera aí, só o carro. Se ele virar, eu vou atrás dele, mano. Filha da p***. Não dá certo, arroba. Eu tô bravo, mano. Por que você não dá certo? Eu estou sentindo uma treta. Alguns momentos depois... Aqui eu não pego a amploção, não, né? Carmo? Mais dá pra ir? Tá. Errou! Peguei muito a sequência dela. Culpa do carro. Se ele virar, eu vou atrás, mano. Ah, mas ele deu certo, né? Ainda bem. É. Tamo junto. Pode descer mais agora, men, que eu vou chegar lá embaixo. Vai ali na ondulação ali, ó. Pode vir, copia. Não sei se eu tô indo muito devagar, mano. Sei lá. Opa, GTA, CJ. Nossa, no limite da ondulação, né? Corre, 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 corre. Tem uma aqui, eu acho. Ah lá, peguei ela. Peguei ela aqui, ó. Chega uma hora que você só vê cinza, mano. 50 tons de cinza, o asfalto passando. Aí, o que eu faço? Pra dar uma quebrada, sem zoeira, eu tô só olhando aqui, ó. Só 50 tons de cinza. Aí, eu tento dar uma olhada pra lá, pro cérebro voltar ao normal, se encontrar, tá ligado? Aí, volta. Se eu for de lá de cima até lá embaixo, olhando aqui pra baixo, não consigo. Eu fico tontão, sem nem onde eu tô. Eu acho que exagerando a meta, mano. Volta ao cão arrependido, com suas orelhas tão fartas e com o rabo entre as partes. Porque eu tenho que não ficar fazendo tanta força no freio, mano. Porque o dedo vai doendo, né? Tem que ir economizando o dedo. Só que se eu economizar... Ixi, economizando o dedo. Ixi, cara! Se eu ficar economizando demais... Se eu ficar economizando demais, aí ela não... Ela vai muito rápido. Só tenta avisar aquela lá, aquela outra. Passei, né? Quase virou! Nossa, faltou pouco. Vê lá. Olha o cheiro, ó lá. Tá vendo? Não. Nossa, se faz assim, isso aqui tá... Olhe a imagem dessas mãos. Isto é um caso de osteoartrite. Sai da ondulação? Tem que deixar mais um grau pra passar, né? Não acredito. Não acredito. Nem eu. Que merda, hein? Tô perdendo força na mão. Tô preocupado. Não consegue, né? Não consegue, né? Tô, né? Oi, irmão. Faz a massagem no pulso aí, sério. Na mão assim, no pulso. Muita força que faz. Enquanto ainda arruma o nego carro. O que? É isso aí, né? Passou? E aí? Corre pro abraço! Passei! Caramba! Dá like! Essa não dá like, por favor! O melhor do mundo! Car... Tá, mano, se você não fica, vai! Tava chegando, eu tava cego, mano! Mano, merece até você logar outra conta pra dar o like de novo, hein? Vamos aumentar a meta? Claro que não, cê é louco, tô brincando! Se gostou desse vídeo, assiste um desses aqui também que cê vai gostar, mano! E nós postamos um vídeo semana passada, não perca! Vai assistindo tudo aí, dá like pro YouTube recomendar os vídeos pra você de novo! Os caras no TikTok, em outros lugares ficam, ah, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Os vídeos tá lá, só que cê não recebe! Portal Willian, ele vai como nunca! Um abraço!